A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, retirou o canabidiol da lista de substâncias proibidas no Brasil. Ele passa agora a ser uma substância com uso controlado. O entendimento da agência é que a substância isoladamente não causa dependência e que diversos estudos científicos recentes apontam para o uso terapêutico da substância. Como não existe atualmente nenhum produto registrado no Brasil com base nessa substância, ele continua a ser importado. Por isso, a Anvisa também aprovou medida para agilizar o processo de importação. De Brasília, Priscila Machado. Priscila Machado